Olá pessoal, pra você que não me conhece, sou a professora doutora Aline Davi e hoje nós vamos falar sobre acne e leite. É incrível como me perguntam sobre isso, eu acho que muita gente tem dúvidas em relação a isso, né? O que a gente sabe pensando no leite? Será, Aline, que o leite é mais pró-inflamatório? Ele está envolvido com maior, enfim, inflamação nessa acne, né? Na verdade, a gente tem até trabalhos mostrando que o leite tem um fator anti-inflamatório. Pra quem tem mais vontade e curiosidade sobre esse tema, tem uma aula completa minha, bem extensa, no YouTube, onde eu falo sobre isso, o leite ser anti-inflamatório, como que acontece, etc. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Agora a questão é, o leite pode causar acne pelo seguinte motivo, ele é um alimento que tem vitamina B12, né? Lógico que tem outros alimentos com B12 também, mas a questão dele vir a causar acne em algum indivíduo pode ser por conta disso. É claro que a acne tem vários outros fatores também, fatores hormonais muitas vezes, né? Mas o leite pode ter gordura saturada que também está envolvida, claro, como outros alimentos também apresentam, né? Então a gordura saturada pode estar envolvida com a acne, mas especialmente a quantidade de B12 pode estar envolvida com a acne. Então não é que o leite é o culpado, né? Na verdade o mais culpado aí é a gordura saturada e a B12. Então vejam só, que a gente pode de repente ter uma alimentação que tenha leite, caso o nosso paciente faça a questão, mas desde que seja num limite que não atrapalhe em relação à acne. E lembrando que é importantíssimo o acompanhamento também de um dermatologista pra identificar qual que é de fato a origem dessa acne. Espero que você tenha gostado e até a próxima!